Deus jamais produzirá nenhuma de suas grandes obras, a menos que a realize por meio de sua fé, da fé que deu a você. Olá, meus amados irmãos! Segue aqui mais um áudio do Pastor David Yong-chô. O objetivo do nosso conteúdo é abençoar a tua vida, edificar a tua fé e te proporcionar crescimento pessoal e espiritual. Eu peço que deixe o like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e nos ajude a compartilhar esta mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas. Que Deus te abençoe e bom estudo! Supõe-se que você tenha fé, porque a Bíblia diz que Deus deu a todos nós uma medida de fé. Você deve ter um pouco de fé, quer o sinta ou quer não. Você pode tentar sentir a fé, mas quando você necessita de fé, ela se faz presente. Está presente para o seu uso como o possuir dois braços. Quando o deles necessita, é só movê-los e usá-los. Não é necessário sentir que meus braços estejam pregados aos meus ombros para saber que os possuo. Há, contudo, certos modos pelos quais sua fé opera e o liga ao Pai Celestial que habita em você. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que esperamos. Substância que possui uma primeira etapa de desenvolvimento, de incubação, antes que seu uso possa ser completo e eficaz. Agora você pode perguntar, quais são os elementos necessários para tornar minha fé usável? Há quatro passos básicos no processo da incubação. O primeiro, a fim de usar sua fé, é preciso que você tenha a visão de um objetivo claro. A fé é a substância das coisas, coisas nítidas que se esperam. Se tiver uma ideia vaga de sua meta, então estará fora de contato com aquele que pode responder a sua oração. É preciso que você tenha uma meta clara e definida. Aprendi esta lição de uma maneira muito especial. Tinha estado no ministério pastoral durante alguns meses e era tão pobre que não possuía bens materiais nenhuns. Era solteiro, vivia num quarto pequeno. Não tinha escrivaninha, nem cadeira, nem cama. Comia no chão, dormia no chão e estudava no chão. Tinha de andar quilômetros e quilômetros todos os dias para poder desempenhar meu ministério de ganhar almas. Mas um dia, enquanto lia a Bíblia, fiquei tremendamente impressionado pelas promessas de Deus. A Bíblia dizia que, se tão somente eu colocasse minha fé em Jesus e orasse em seu nome, eu receberia tudo o que pedisse. A Bíblia também me ensinava que eu era filho de Deus, filho do rei dos reis e senhor dos senhores. De modo que então orei, dizendo, pai, por que deve um filho do rei dos reis e senhor dos senhores viver sem escrivaninha, sem cadeira, sem cama e andar quilômetros todos os dias? Pelo menos eu poderia ter um escritório humilde, uma cadeira em que sentar e uma humilde bicicleta a fim de sair a fazer visitas. Achava que, segundo as escrituras, eu podia pedir essas coisas ao senhor, ajoelhei-me e orei, pai, agora estou orando. Por favor, envia-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Pus toda a minha fé no pedido e dei graças a Deus. A partir desse momento, comecei a esperar a entrega dessas coisas. Passou um mês e não recebi resposta alguma. Passaram dois, três, quatro, cinco, seis meses e ainda continuava a esperar. E nada acontecia. Certo dia chuvoso, eu estava realmente deprimido. Não tinha comido nada, estava com muita fome, cansado, deprimido e comecei a reclamar. Senhor, pedi-lhe uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta vários meses atrás e não me deste nenhuma dessas coisas. Tu vês que estou pregando o evangelho para as pessoas pobres, este bairro pobre. Como posso pedir-lhes que exercitem a fé quando eu mesmo não posso praticá-la? Como posso pedir-lhes que coloquem a fé no Senhor e vivam pela palavra e não pelo pão? Meu pai, estou tão desanimado. Não estou muito certo disso, mas sei que realmente não posso negar a palavra de Deus. A palavra deve permanecer e tenho certeza de que vais responder-me. Mas desta vez eu simplesmente não tenho certeza de quando e como. Se vais me responder a oração depois que eu morrer, de que me aproveitará isso? E se vais responder a minha oração, faz-o rapidamente, por favor. Então sentei-me e comecei a chorar. Subitamente senti uma serenidade, uma tranquilidade invadindo minha alma. Toda vez que me vem esse tipo de sentimento, o sentimento da presença de Deus, Ele sempre fala, de modo que esperei. Então aquele sicil suave ressoou em minha alma e espírito, dizendo, Meu filho, ouvi sua oração muito tempo atrás. Exclamei abruptamente, Então, onde estão minha escrivaninha, minha cadeira e minha bicicleta? Disse-me o espírito, Sim, esse é o seu problema. O problema de todos os meus outros filhos. Imploram exigindo todo tipo de coisas, Mas o fazem com termos tão vagos que não posso responder. Será que você não sabe que há dezenas de tipos de escrivaninhas, Cadeiras e bicicletas? Mas você simplesmente pediu-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Não pediu uma escrivaninha específica, Nem uma cadeira, nem uma bicicleta específicas. Esse foi um ponto crítico de minha vida. Nenhum professor do Instituto Bíblico me havia ensinado essas coisas. Eu tinha cometido um erro que resultou num abrir de olhos para mim. Então disse eu, Senhor, realmente desejas que eu ore em termos específicos? Desta vez o Senhor me levou para Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza de coisas, coisas bem específicas, que se esperam. Ajoelhei-me de novo e disse, Pai, sinto muito. Cometi um grande erro e te compreendi mal. Cancelo todas as minhas orações passadas. Começarei tudo de novo. Então dei o tamanho da escrivaninha, que devia ser de mogno das Filipinas. Queria o melhor tipo de cadeira, uma cadeira de escritório de aço com rodinhas, para que pudesse mover-me de um lado para o outro, como um manda-chuva. Falei-lhe depois da bicicleta. Dei muita consideração a esse assunto, porque há tantos tipos de bicicletas, coreanas, japonesas, formosianas e alemãs. Mas naqueles dias as bicicletas coreanas e japonesas geralmente eram muito franzinas e eu queria uma bicicleta forte e maciça. E como as bicicletas de fabricação norte-americana são muito boas, orei dizendo, Pai, desejo uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos com algumas marchas para que eu possa regular a velocidade. Encomendei essas coisas em termos tão específicos que Deus não poderia cometer erro algum em entregá-las. Então realmente senti a fé fluir do coração e regozijei-me no Senhor. Nessa noite dormi como uma criança. Mas ao despertar às quatro e trinta da manhã seguinte, a fim de preparar-me para a reunião da oração matinal, repentinamente descobri que meu coração estava vazio. Na noite anterior eu tinha toda a fé que há no mundo, mas enquanto dormia a fé bateu asas e me deixou. Não sentia nada em meu coração. Disse, Pai, isso é horrível. Uma coisa é ter fé, mas é totalmente diferente conservar essa fé até receber a resposta. Esse é um problema comum a todos os cristãos. Podem escutar por algum tempo a um pregador excelente e ter toda a fé que há no mundo enquanto o ouvem. Mas antes que cheguem à casa, já perderam tudo. Sua fé bate asas e voa. Nessa manhã, lendo a Bíblia à procura de uma passagem especial para pregar, repentinamente meus olhos caíram em Romanos 4, 17. Deus que vivifica os mortos e chama a existência às coisas que não existem. Meu coração pegou-se a esta passagem e ela começou a queimar-me as estranhas. Disse a mim mesmo, acho que podia simplesmente chamar à existência aquelas coisas que não existem como se existissem, como se já as possuísse. Eu tinha recebido a resposta ao problema de como conservar minha fé. Corri para a tenda que nos servia de igreja, onde as pessoas já haviam começado a orar e depois de cantarmos alguns hinos, comecei a pregar. Expus-lhe essa mensagem bíblica e disse Irmãos, pela bênção de Deus, já tenho uma escrivaninha de mogno das Filipinas, uma linda cadeira de aço com rodinhas e uma bicicleta com marcha de fabricação norte-americana. Louvado seja o Senhor, já recebi todas estas coisas. As pessoas ficaram a olhar-me de boca aberta, pois sabiam que eu era totalmente pobre e gabava-me dessas coisas e não podiam acreditar no que ouviam. Pela fé realmente louvava a Deus, fazendo justamente o que a palavra de Deus ordena. Depois do culto, enquanto saía, três rapazes seguiram-me e disseram Pastor, queremos ver suas coisas. Fiquei aterrado porque não tinha contado com a possibilidade de ter de mostrar minhas coisas. Todos os membros da igreja moravam em um dos bairros mais pobres e se percebesse que seu pastor lhes havia mentido, meu ministério ali estaria terminado e os jovens não estavam dispostos ao voltar atrás. Achava-me em uma terrível situação e comecei a orar. Senhor, desde o princípio essa não foi a ideia minha. Foi tua ideia que eu lhes dissesse isso. Simplesmente te obedeci. E agora estou em apuros. Falei-lhes como se fosse o dono das três coisas. Que explicação posso dar-lhes agora? Tu precisas ajudar-me, como sempre tens feito. Então o Senhor veio em meu auxílio e uma ideia começou a flutuar em meu coração. De modo que lhes disse resolutamente Venham ao meu quarto e as verão. Todos foram e começaram a olhar ao redor procurando a bicicleta, a escrivaninha e a cadeira. Disse eu Não procurem essas coisas. Eu lhes mostrarei mais tarde. Apontei o dedo para o Senhor Parque que agora é pastor de uma das maiores igrejas das Assembleias de Deus na Coreia e disse Faliei algumas perguntas. Se você puder responder as minhas perguntas mostraliei todas estas coisas. Por quanto tempo você esteve no ventre de sua mãe antes de vir ao mundo? Ele coçou a cabeça e disse Bem, nove meses. Respondi então O que fez durante nove meses no ventre de sua mãe? Cresci Mas Prossegui Ninguém o via Ninguém podia ver-me pois eu estava dentro de minha mãe Então eu disse Ainda no ventre de sua mãe você era o mesmo bebê que nasceu para o mundo Você respondeu corretamente A noite passada ajoelhei-me aqui e orei ao Senhor pedindo a escrivaninha a cadeira e a bicicleta e pelo poder do Espírito Santo concebi essas coisas É como se estivessem dentro de mim crescendo neste momento e são tão escrivaninha cadeira e bicicleta como quando forem vistas pelas pessoas na época de sua entrega Eles começaram a rir até não poder mais e disseram Esta é a primeira vez que já vimos um homem grávido de uma bicicleta uma escrivaninha e uma cadeira E saindo do meu quarto começaram a espalhar por toda a cidade o rumor de que o ministro estava grávido de uma bicicleta uma cadeira e uma escrivaninha Mal podia andar pela cidade As mulheres se juntavam olhando para mim e dando risadinhas E alguns jovens travessos de minha igreja chegavam a mim no domingo tocavam-me o estômago e diziam Pastor Quantos meses faltam? Mas naqueles dias todos eu sabia que tinha tais coisas crescendo dentro de mim Leva tempo assim como a mãe leva tempo para dar à luz o filho Sem dúvida alguma as coisas que você pediu hoje levarão algum tempo antes que cheguem mas você já está grávido delas e no devido tempo as terá Mantive-me louvando ao Senhor constantemente e no tempo devido as três coisas chegaram e chegaram exatamente como encomendadas A escrivaninha era de Mogno das Filipinas A cadeira era japonesa fabricada pela companhia Mitsubishi e tinha rodinhas para que eu pudesse mover-me e a bicicleta de segunda mão era norte-americana e tinha várias marchas tinha sido de um filho de um casal de missionários norte-americanos Trouxe para casa essas três coisas pelas quais já tinha esperado tanto tempo e isso mudou por completo minha maneira de orar Até então tinha orado em termos vagos mas desse dia em diante jamais orei em termos vagos Se Deus respondesse as orações vagas você jamais reconheceria seu pedido como sendo resposta de Deus Você deve pedir definida e especificamente O Senhor não se agrada de orações vagas Quando o cego Bartimeu filho de Timeu veio correndo ao encontro de Jesus clamou Filho de Davi tem compaixão de mim Embora todo mundo soubesse que ele estava pedindo a cura de sua cegueira Cristo perguntou Que queres que te faça? Cristo deseja pedidos específicos Disse Bartimeu Senhor desejo ver Jesus respondeu Seja feito segundo a tua fé Os olhos de Bartimeu foram abertos Mas até que ele pedisse especificamente a cura de sua cegueira Cristo não pronunciou a cura Ao trazer tua petição ao Senhor venha com um pedido específico com um objetivo definido com uma meta clara Certa vez eu visitava uma igreja e depois da pregação a esposa do pastor pediu-me que fosse ao escritório e o pastor perguntou Xô você poderia orar por esta senhora? De que necessita ela? Perguntei Bem ela deseja casar-se e ainda não encontrou marido Peça-lhe que entre de modo que uma solteirona de mais de 30 anos entrou Perguntei-lhe Irmã por quanto tempo tem orado pedindo o marido? Por mais de 10 anos respondeu ela Por que Deus ainda não respondeu a sua oração nesses 10 anos? Perguntei Que tipo de marido você tem solicitado? Bem isso fica com Deus Ele sabe de tudo respondeu ela sacudindo os ombros É esse o seu erro Deus jamais opera em si mesmo mas somente por nosso intermédio Deus é a fonte eterna mas ele somente opera por meio de nossos pedidos Você realmente deseja que eu ore por você? Sim Muito bem Traga-me um papel e lápis e sente-se à minha frente Ela sentou-se e eu disse Se você escrever as respostas às minhas perguntas orarei por você Pergunta número 1 Você realmente deseja um marido mas que tipo de marido quer? Branco asiático ou preto? Branco Muito bem Escreva isso Número 2 Você deseja que seu marido tenha 1,80m de altura ou ele pode ser mais baixo? Ou deseja um marido alto? Escreva isso Número 3 Você deseja que seu marido seja esbelto e de boa aparência ou simplesmente agradável e gordo? Quero que seja magro Escreva magro Número 4 Número 4 Que tipo de passatempo deseja que seu marido tenha? Bem Gostaria que fosse musical Muito bem Escreva Musical Número 5 Que tipo de emprego você quer que seu marido possua? Professor Muito bem Escreva Professor Fiz-lhe mais ou menos 10 perguntas e então disse Por favor leia a sua lista em voz alta Ela leu todos os pontos de 1 a 10 em voz alta então eu disse Feche os olhos Você pode ver seu marido agora? Sim Posso vê-lo claramente Muito bem Encomendemo-no agora Enquanto não vir seu marido claramente com os olhos da imaginação você não pode fazer o pedido porque Deus jamais responderia É preciso que você o veja claramente antes de começar a orar Deus nunca responde a orações vagas Ela ajoelhou-se e impus as mãos sobre ela Ó Deus Agora ela conhece o marido que deseja Veja seu marido Tu conheces o marido dela Pedimo-lo em nome de Jesus Cristo Continuei dirigindo-me a ela Irmã Leve este pedaço de papel para casa e cole-o no espelho Todas as noites antes de ir para a cama leia esses 10 pontos em voz alta e todas as manhãs ao se levantar Leia em voz alta esses 10 pontos e louve a Deus pela resposta Passou-se um ano e aconteceu de eu estar passando por essa cidade novamente quando a esposa do ministro me telefonou e disse ela Pastor Será que o senhor pode vir almoçar conosco? É claro que posso Fui almoçar com eles e assim que cheguei ao restaurante ela disse Ela se casou Ela se casou Quem é que se casou? Lembra-se daquela moça por quem o senhor orou? Aquela a quem o senhor pediu que escrevesse os 10 pontos? Ela se casou Sim Agora me lembro o que aconteceu Naquele verão um professor de música de ginásio veio à igreja com um quarteto a fim de realizar um reavivamento de uma semana Ele era solteiro e todas as moças estavam doidas por ele queriam sair com ele mas esse camarada não lhes dava a menor atenção Entretanto ficou fascinado por aquela solteirona Estava sempre com ela antes de ir embora e pediu-lhe a encasamento Ela sem muita relutância deu-lhe o consentimento Casaram-se naquela igreja para a alegria de todos e no dia de seu casamento a mãe dela pegou aquele pedaço de papel leu os 10 pontos para a congregação rasgando-o em seguida Parece história mas realmente é assim que funciona Desejo lembrar-lhe uma coisa Deus está dentro de você Deus nunca opera nada que se refira a sua vida independente de você Deus só operará mediante seu pensar sua fé de modo que sempre que desejar receber respostas do Senhor apresente objetivos claros Não diga Oh Deus abençoa-me abençoa-me Você sabe quantas bênçãos a Bíblia contém? Mais de 8 mil promessas Se você disser Oh Deus abençoa-me Então Deus pode perguntar-lhe Que tipo de bênção você deseja entre as 8 mil promessas? Portanto seja bem definido pegue um caderno anote e veja sua meta claramente Em segundo lugar se você tem uma imagem vívida deve também possuir um desejo ardente de alcançar estes objetivos Muita gente ora casualmente Deus responde a minha oração e antes de sair da igreja já se esqueceu das coisas pelas quais oraram Esse tipo de atitude jamais trará a fé nem a resposta de Deus É preciso que você tenha um desejo ardente Provérbios 10 24 diz O anelo dos justos Deus o cumpre Salmo 37 4 diz Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração Você deve ter um anelo ardente por um alvo e deve continuar vendo esse alvo cumprido Quando comecei meu ministério em 1958 tinha um desejo ardente em minha alma uma meta ardente de construir a maior igreja da Coreia Esse desejo queimava dentro de mim tanto que eu vivia com ele dormia com ele e andava com ele Agora depois de 20 anos ouço dizer que minha igreja é a maior do mundo É preciso que a pessoa tenha esse anelo ardente no coração Se não o tiver então espere e peça a Deus que lhe o conceda Deus não gosta de pessoas mornas pois Ele se especializa somente nos bem quentes Se você tiver o desejo ardente então terá resultados Em terceiro lugar você deve ter a substância ou a segurança No grego substância é hipóstasis Na linguagem comum a palavra pode significar título ou papel legal Quando a pessoa tem uma meta bem definida e um desejo ardente no coração desejo que chega ao ponto de ebulição então pode pôr-se de joelho e orar até conseguir a substância ou a segurança Um dia em que pregava no Havaí uma japonesa veio e me perguntou quanto tempo devia ela orar a fim de adquirir a substância disse-lhe que às vezes são necessários somente alguns minutos e se ela conseguisse a substância ou segurança nesse instante não precisava orar mais mas disse-lhe às vezes pode levar dois minutos duas horas duas semanas dois meses ou dois anos todavia qualquer que seja o tempo que leve a pessoa deve orar até que consiga a substância os ocidentais vivem às voltas com os problemas de viver dentro de um horário tudo é correria logo não tem tempo para passar com a família para visitar os amigos e até mesmo para ficar quietos perante o Senhor tudo tem de ser instantâneo o desjejum instantâneo comida pré-cozida alimentos enlatados café solúvel instantâneo tudo tem de estar pronto em menos de cinco minutos de modo que quando vão à igreja oram dizendo ó Deus responde-me não tenho muito tempo cinco minutos e se não responderes rapidamente esquece-te não estão esperando no Senhor os norte-americanos converteram as igrejas em lugares de entretenimento na Coreia acabamos com todo o entretenimento nas igrejas fazemos alguns avisos bem curtos e damos toda a preeminência à palavra de Deus depois da pregação da palavra geralmente temos dois ou três números especiais e então concluímos a palavra de Deus sempre ocupa o lugar de preeminência quarto é preciso dar amostras da fé a Bíblia diz que Deus ressuscita os mortos isso significa que Deus realiza milagres chamando as coisas que não são como se já fossem Abrão era um velho de cem anos e Sarai uma velha de noventa ambos tinham um desejo muito claro ter um filho sentiam um desejo ardente de ver esse filho e oravam durante vinte e cinco anos certo dia Deus lhe fez uma promessa e quando eles tiveram a segurança Deus imediatamente mudou os nomes Abrão já não será o teu nome e sim Abraão porque por pai de numerosas nações te constituí a Sarai tua mulher já não lhe chamarás Sarai porém Sara Gênesis 17 dos 5 ao 15 Abraão protestou um pouco pai as pessoas se rirão de mim em casa não temos nem sequer um gatinho e tu dizes que vais trocar o meu nome para pai de numerosas nações e vais chamar a Sarai de princesa o povo todo vai dizer que estou louco mas Deus disse se desejas trabalhar comigo terás de fazer as coisas como eu as faço eu chamo a existência as coisas que antes não existiam e se tu não falas claramente como se já tivesse o que ainda não é não será de minha categoria de modo que Abraão trocou de nome chegando-se a esposa disse esposa minha meu nome foi mudado já não sou mais Abraão mas Abraão pai de numerosas nações e você também já não se chamará Sarai porém Sara nessa mesma noite Abraão caminhava em direção ao vale Sara que já tinha aprontado a janta chamou o marido Abraão a janta está pronta essas palavras ressoaram por todo o povoado os aldeões pararam de trabalhar e olharam uns para os outros escutem só isso chamando-no de Abraão pai de numerosas nações pobre Sarai está tão ansiosa por um filho sendo já velha de 90 anos que começou a chamar o marido de pai de numerosas nações deve ter perdido o juízo que pena então ouvir uma forte voz de Barítono que dizia querida Sara já estou indo que? tornaram a perguntar os aldeões Sara a princesa a mãe de muitos filhos aconteceu o mesmo a Abraão os dois ficaram loucos mas Abraão e Sara não fizeram caso dos comentários dos vizinhos chamaram um ao outro exatamente como deram testemunho de sua segurança tiveram um filho muito formoso ao qual chamaram Isaac que significa riso irmãos irmãos e irmãs desejam vocês ver um sorriso em seus rostos desejam ver sorriso nos rostos dos de sua casa desejam ver sorrisos em seus negócios e em suas igrejas usem a lei da fé então poderão ver o nascimento de muitos Isaacs em suas vidas alguns meses atrás estava dirigindo uma reunião na Austrália certa noite tínhamos reunidas cerca de 1500 pessoas em um lugar pequeno e bem à minha frente estava uma senhora numa cadeira de rodas ela estava tão deformada que me senti deprimido perguntei senhor por que a colocaste à minha frente depois de vê-la não posso exercitar a fé assim sendo tentei evitar olhar para ela enquanto pregava olhava para um lado e então subitamente voltava a olhar para outra direção pois a imagem desta mulher havia derramado água fria em meu coração no final do sermão o Espírito Santo de repente falou meu coração dizendo desce e levanta respondi querido Espírito realmente queres que eu desça e a levante ela está tão deformada e me pergunto se o próprio Jesus a poderia levantar não posso fazê-lo estou apavorado mas o Espírito Santo disse vai e levanta recusei dizendo oh não estou com medo então comecei a anunciar os tipos de cura que o Espírito Santo me mostrava estarem acontecendo nas outras pessoas mas não nesta mulher primeiro foi curada uma senhora cega ela estava tão apavorada quando pronunciei sua cura que gritou e caiu desmaiada logo depois de seus olhos se abrirem então as pessoas começaram a ser curadas por todo o auditório anunciava as curas sem parar mas o Espírito Santo continuava a dizer-me desce e levanta respondi pai ela está tão deformada e eu estou apavorado nos últimos momentos do culto cedi e quando o pastor pediu que todos se levantassem para cantar o hino final desci e falei em sussurro para que os outros não me ouvissem senhora se desejar pode levantar-se dessa cadeira depois levantei-me e saí apressadamente quando me voltei todos tinham começado a gritar e a bater palmas pois aquela mulher tinha se levantado de sua cadeira de rodas e começado a andar ao redor da plataforma fui tolo pois se a tivesse levantado no começo eu poderia ter trazido o céu aquele culto mas eu estava apavorado muitos perguntam-me se tenho o dom da fé ou o dom da cura tenho examinado meu coração e até agora não encontrei dom algum em mim creio que isso acontece porque o Espírito Santo que possui os dons todos os nove dons são dele ele habita em nós e em mim o Espírito Santo manifesta-se por meu intermédio eu não possuo os dons somente o Espírito Santo os possui simplesmente lhe obedeço e creio nele que tipo de dom possuo vou dizer qual o único dom que tenho o dom da ousadia com o dom da intrepidez simplesmente saíamos pela fé então o Espírito Santo nos segue a Bíblia não diz que o sinal seguirá a frente de nós mas que o sinal seguirá depois de nós é preciso que a pessoa vá em frente para que o sinal possa seguir-se permaneça na lei de incubação e por toda a vida observe sinal após sinal seguindo seu caminho de fé os recursos estão dentro de você e agora você conhece os elementos necessários na incubação a fim de tornar sua fé usável consiga uma meta e um objetivo claros tenha um desejo que queime ao ponto de ebulição e então ore até que tenha a substância e segurança depois comece a proferir a palavra de ordem pela qual recebeu a segurança chegamos ao fim de mais um áudio do pastor David Yong Shou e o nosso desejo é que você tenha sido abençoado através desta mensagem por isso pedimos que retribua com seu like inscrevendo-se no canal ativando o sino das notificações e ajudando-nos a compartilhar esta mensagem para todos quantos for possível que Deus abençoe e até o próximo vídeo e o próximo vídeo e o próximo vídeo e o próximo vídeo